Ai me, ai me sinto, é a noite do amor, é a noite do amor, é a noite do amor. Ai me, ai me sinto, é a noite do amor, 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 é a noite do amor Do you feel what I'm saying? Dare to be careful of poison You understand? This man I think Polygamone You understand I'm saying... This fellow man does not know how to speak A Polygamone's background... Do you understand what I mean? Ok, so it is clear now The polygam consumer's background Yes That is the kind of background he isото Are you know me? This man has once worked with somebody before Ele tem que trabalhar com alguém antes, mas ele não vai embora e ele não vai embora. Ele tem que estar com alguém para fazer algo e depois ele não vai embora e ele não vai embora e ele não vai embora para começar. Isso é o nosso parto. Obrigado, Senhor. Então, tem que ter cuidado. Agora, ele quer tomar a move, não tem que ter. Você sabe o que eu estou dizendo? A move, ele quer viver de onde ele está. Por favor, você está olhando para mim. Você está olhando para mim. Com and upstream. E pra tudo. Ele quer crescer com quem? Ele quer crescer com Deus. O que está acontecendo aqui? O que há? do vad共unkimos sobre a proporcidade? A propósito doing nada? I dei dois, um doze, um doze denınqu역. Um dia, um doze de doze de activity. Um dia, um dia, um dia, um dia. O que você quer a church? Não. Se você não está profissando para você, você não consegue. O nível de fé é o nível de atração. O nível de amor. O nível de empoderamento. Amém. Hoje, nós vamos dar uma prejuíza de serviço. Bring it, raise it up. Let me see it para o meu pai. Quando eu vejo para o meu pai, o meu pai vai me ajudar. Amém. Amém. E o que me levou a nível de graça, o que ele me deu. Amém. Ele não deixa eu ir para o que ele não permite. Aleluia. Então, é isso mesmo.